A vida já é um absurdo Com você longe muito mais A estrada é ruim, o trânsito que não vai Mas com a gente tudo ia em paz É você que esquenta sem saber Você não me vê como eu sou Quando vou te ver, dias sem calor Me fará o que me dirás Fui pra cama cedo, temendo o mistério Que diz a sossego, me diz o que quer Eu dou E não dou Esperando nada, dou Silêncio da noite A noite brilhando Meu bem, eu te adoro Eu sigo pensando Vou Ou não vou Eu preciso dela Eu vou Enfrentar o caos Conceder Reconstruir E tirar o sal Vamos ver Se ela sorrir Sorrirei também E farei Seja o que for Pra voltar atrás E o que mais Mais vale A vida já é um absurdo Com você longe Com você longe muito mais A estrada é ruim O trânsito que não vai Faz com a gente tudo e aí vai É você que esquenta sem saber Você não me vê como eu sou Quando vou te ver Dias sem calor E fará o que me dirá Fui pra cama cedo, temendo o mistério Que diz a sossego Me diz o que quer Eu dou E não dou Esperando na tua dor Silêncio da noite A noite brilhando Meu bem eu te adoro Eu sigo pensando Vou E não vou Eu preciso dela Vou Contentar o caos Com certeza É construir E tirar o sal Vamos ver Se ela sorrir Sorrirei também E farei Seja o que for Pra voltar atrás E o que mais Mais vale amor Canais Quem Quem Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal